Olha a linha 22, hein? Somos aqui pra E-Grande, hoje é sexta-feira, pessoal. Hoje é sexta-feira, hein? Já é 25, hein? Olha a breza. Marca o Paulo G7, novo, hein? É novo, novidade, hein? Junto com a linha 22, hein? Luz de base, hein? A linha 22, olha a breza. Já saiu, a gente viaja, a breza. Tá tudo parado, os ônibus azul, hein? Principais. 2, 2, azul, Marco Patrino S, 2. Olha o novo Marco Patrino S, hein? 916-19, ali no bolsão. 916-12, baby. Junto com a série NM, o EX, hein? 934, com a série NM. Olha a 916-20, novo, hein, pessoal? 916-20, hein? A Copatrino S, azul, ó. Novo, hein? Obrigado.